E aí, mortais, beleza? Foi mal aí a demora pra fazer uns videozinhos mais complexinhos, assim, com áudio falando por cima e um desenhinho mais complexo. Mas eu comecei num horário diferente aí no meu trabalho durante o dia. E eu andei meio ocupado, meio cansado. E aí tava foda de fazer esses desenhos mais complexos que precisa de edição maior e editar o áudio e tudo mais. Então eu tava fazendo uns mais simplinhos pra manter o canal vivo. Então, achou que precisava de um choque desse tipo de uma voadora de nerdice na cara que foi esse filme pra me dar inspiração de voltar a fazer desenho hiper complexo e colorido e com vários personagens, assim. E eu sei que eu gostei muito do filme quando eu tenho esse mesmo sintoma que eu tenho desde quando eu era criança, que é ser obrigado a ficar desenhando as cenas. E eu sou, olha, eu sofro disso desde que eu assisti Jurassic Park e eu cheguei em casa e eu tive que desenhar todos os dinossauros geneticamente errados do Jurassic Park. E depois quando eu fui ver o filme do Pokémon, eu tive que ficar desenhando o Pokémon e tudo mais de coisas que as crianças dos anos 90 faziam, que as de hoje em dia não sabem como é que é. Que é você ver uma coisa, ter que decorar ela na hora e depois chegar em casa e desenhar sem ter imagem de referência boa. Eu acabei ficando bom nisso quando eu era criança porque eu ficava com o papel pronto em frente à TV pra assistir Dragon Ball e aí eu tinha lá os 25 minutos em que tava passando Dragon Ball pra eu tentar desenhar rápido o que tava passando na TV. Não tinha pause, não tinha ver depois. Eu tinha só todo dia das 6h30 às 7h da noite pra tentar assistir Dragon Ball e desenhar rápido o que tava na tela. Então era sagrado. Eu ficava com o papelzinho sulfite lá esperando e aí eu torcia pra eles ficarem tendo as cenas em que eles ficavam muito tempo parados pra eu conseguir desenhar. E eu acho que isso sem querer me treinou a ter a memória fotográfica e desenhar rápido. Então nesse filme, nesse desenho, eu tentei me desafiar a fazer exatamente o que eu fazia quando eu era criança. De desenhar só baseado na minha inspiração e do que a minha mente lembra. Como esse filme não saiu ainda de Blu-ray, nem stream, nem tem imagem HD ainda dessa cena que eu tô desenhando, eu tô desenhando ela 100% como eu lembro dela. E eu não quis ver antes. Eu acho que eu consigo ver imagem pirata em baixa resolução. Daria pra eu ver pelo menos se as poses estão certas e tal. Mas eu não quis. Eu quis ver como que a minha mente lembra da cena. E depois eu vou comparar pra ver o quanto que o meu cérebro editou pra ficar foda e o quanto que era foda de verdade. Mas eu adorei essa cena, viu? Eu acho que é óbvio que é spoiler, né? Você não ia estar vendo esse vídeo se você não quisesse spoiler desse filme. Mas eu achei esse desenho uma oportunidade única de desenhar três versões da roupa. E poder explicar porque que eu gosto de uma, gosto da outra e odeio a outra. E eu acho que você já até sabe de qual que eu amo e qual que eu odeio, né? Eu, primeiramente, amo a roupa do Tobey Maguire. Essa que eu tô finalizando agora no vídeo. Porque ela é, esteticamente, a que é mais equilibrada. Ela tem as teias com a divisão mais certinha. Eu acho que, proporcionalmente, ela tem o tamanho da aranha pra divisão, o do espaço entre as teias mais anatomicamente pleasing, assim. Eu não sei como é que fala isso. Tipo, é agradável de ver, assim. Ela tem a divisão entre as teias mais largas. Quase como o Homem-Aranha mais clássico, assim, né? E ela tem detalhezinhos que as outras roupas não têm. Tipo, a direção em que as teias abrem é como se o centro fosse na testa entre os olhos dele. E toda a teia em volta do corpo dele, ela tá abrindo em círculo. Tipo, num formato gaussiano. É um círculo perfeito de teias em volta do centro do olho dele. Então, se o Homem-Aranha, tipo, abrisse os braços e as pernas, todas as teias apontam em direção do mesmo ponto. Igual uma teia de aranha. E eu acho isso muito foda. Esteticamente, mesmo que a gente não saiba que é isso que tá acontecendo, a gente acaba se agradando. Se você reparar, nesse desenho não dá pra ver porque tem muita luz e sombra, tá com a iluminação dramática da lua e tal. Mas ela tem uns detalhezinhos que agradam muito, assim, sabe? Do tipo, tem uma linhazinha da teia que ela vai exatamente na divisão de onde encontra a faixa do peito com a faixa da axila da roupa dele. Pra disfarçar a costura. Então, ela tem esses detalhezinhos que as outras não têm, sabe? Tipo, a roupa do Andrew Garfield, ela é muito parecida com o quadrinho. Ela lembra um pouco a do McFarlane, né? Porque ele tem as teias muito mais apertadinhas e juntadas e a aranha é maior no peito e ele tem o olhão branco grande. E tudo isso é muito bom. Mas aí eles erram nesses pequenos detalhezinhos, assim, do tipo... Tem lugares onde a teia tá... Porque parece que eles deram uma esticada pra caber direito. Sabe? Ela não tá... Ela não é distribuída igual, simetricamente bonitinha inteira, que nem a do Tobey Maguire. Mas eu ainda acho ela muito boa. Eu acho que as duas, tanto a do Tobey quanto a do Andrew, são bem legais. Mas as do Tom Holland eu odeio. Nossa, odeio, odeio, odeio. Eu acho muito feio, muito zoado quando fazem o design da roupa do personagem não combinar com o conceito do personagem, sabe? Que é o motivo de eu odiar quando fazem a roupa do Thor ser tecno-futuro, sabe? Ao invés de viking de medieval. Eu acho que se o personagem chama Homem-Aranha, que é um animal, a roupa dele tem que ter elementos mais orgânicos, mais anatômicos, né? Ele tem que ter linhas mais naturais, que nem os uniformes clássicos. Eu acho que quando você chama o cara de Homem-Aranha e ele é cheio de linhas retas e ângulos retos e partes de armadura pontudas pra fora e linhas que vão contra a direção do músculo, que quebram as linhas, assim, como é o caso das roupas do Tom Holland, eu acho muito feio isso. Tipo, não só esteticamente, mas eu acho que é um negócio que vai contra o conceito do personagem, sabe? E eu acho que eles meio que pisaram na jaca de propósito nesse filme, do tipo, olha que bosta esses uniformes que ele não conseguia se decidir se ele era o Homem de Ferro 2.0 ou não, só pra quando ele usa a roupinha perfeita no final lá ser mais gostoso ainda. Eu acho que foi de propósito isso. Porque a roupa dele nesse filme, nossa, é a mais feia de todas, porque até então as outras eram até justificáveis. Ah, uma é inspirada na Iron Spider, a outra é inspirada na roupa preta clássica de quando ele começou no quadrinho. Mas essa última aí, que ela é meio preta, tem uma aranha meio dourada, esverdeada no peito, nossa, eu achei horrível. E é um negócio mal explicado, aquele negócio de nanorobô, puta, é um negócio preguiça de roteiro, sabe? Mas eu acho que foi de propósito pra gente ter o gostinho melhor ainda quando ele tem que usar a clássica no final lá. Por sinal, me dê o like nesse vídeo só por causa da uma hora que eu fiquei colocando o durex em cima do desenho pra fazer esse efeito aí que vocês estão vendo no vídeo. Eu tive que editar tipo uma hora de vídeo de eu recortando certinho cada dedo dos miranha. Eu não sei porque eu insisto em fazer essa merda, ninguém liga, é algo que eu poderia fazer em 5 segundos no Photoshop depois, mas o meu cérebro acha que eu tô trapaceando se eu não fizer no manual, assim. A minha mente acha que se eu não fizer tudo no tradicional e só fizer a cor depois, que eu tô meio que trapaceando. É, isso aí, né? Somos os nossos piores inimigos. Mas enfim, é. Isso foi eu reclamando sobre uniformes de Homem-Aranha durante 10 minutos. E eu espero que você não tenha aprendido nada, porque eu não ensinei na ira nada. Só eu reclamando sobre roupas. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado. Agora no final eu vou mostrar a versão colorida, que eu tentei gravar com o meu computador, só que ele corrompeu o arquivo, então vocês vão ter que só ver ele magicamente ficando colorido, tá? Mas relaxa que o trabalho mesmo foi na mão aí. Faz tempo que eu não faço um desenho em A3 assim, porque dá um trabalho da porra de ter que escanear em duas partes e depois ter que ficar juntando com magia do Photoshop no meio. Mas eu acho que ficou legal. Depois que eu terminei esse desenho, eu vi uma imagem meio merda na internet e realmente o meu cérebro deixou a cena mais legal do que ela é, de fato. Na versão do filme, essa cena, eles estão também com a luz da lua, tem essa luz dramática, só que muito menos do que eu fiz. Não tem as teias aparecendo no fundo, eles estão só já caídos. E eu acertei quase 100% a pose do Tom e a do Toby. A pose do Andrew Garfield eu errei completamente. Ele tá numa pose extremamente escrota, de como se ele estivesse surfando assim na cena do filme. Então eu acho que a minha versão ficou mais legal. Se você quiser, já tiver visto o filme, pesquisa aí no Google. E é nóis, valeu!